Vamos assistir, ó Foca no meu Aqui é só trabalho lindo Mas por cima tá lindo Eu já matei mais um Eu já matei mais um Do meu jeito envolvente Botando as chapaquês Causando um zoom, zoom, zoom Causando um zoom, zoom, zoom Entre becos e vielas Rainha da favela Foca no meu, foca no meu Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu, foca no meu Foca no meu, foca no meu bumbum Então deita na minha cama Aceita, velho, me chama Vamos relaxar Vamos relaxar O trabalho é que é bem feito Respeita o serviço, nego Não te dou uma semana Pedindo pra voltar Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu, foca no meu Foca no meu, foca no meu Foca no meu bumbum Oh, 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 oh Eu já tô de escravo Me ajudei no poste Jogador a cara Hoje vai ter essa voz Aumento o volume Hoje tu tá com sorte Short e enterrada no U Aumento em pó Carinha de princesa Bom de estupidão Jogador a noite no peito Vem sete no pé Dinheiro na baseira é o ponte Mais tempo tentaram me segurar Tá ligado? Ninguém pode falar Todo meu negócio Só não Tô pra te machucar 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 Álora Tô pra te machucar Tô pra te machucar Tô pra te machucar ah 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 ah